Frequentemente a produção deste programa me enche de orgulho, viu? Chama pra gente entrevistar pessoas muito bacanas, que mexem com coisas boas da vida. É o caso do nosso convidado de hoje, que olha, eu posso dizer, é um dos principais atores do que muitos têm chamado de revolução do churrasco. Por que revolução? Pô, é só você entrar nas redes sociais que você vai ter uma ideia do que eu tô falando. A cada dia, a paixão por fazer carne e outros alimentos na grelha conquista um batalhão de paladares e corações. Sem trocadilho aqui. Tô falando de coração humano mesmo. Esse que bate mais forte quando vê aquele belo contra filé, com bastante gordura entremeada. E coisa boa. Já deu a gola na boca por aí, hein? São 11 horas e 12 minutos. Com certeza eu acho que a resposta é sim pra essa minha pergunta. Então fica aqui pra gente conferir esse papo que vai rolar agora, porque o empresário, açougueiro e chefe, Rogério Bet, do Quintal de Bet, já tá aqui conosco no estúdio. E eu queria te agradecer, Rogério. Obrigado, viu, pela tua participação. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. É um prazer. Ô, Rogério, você acha que eu tô exagerando nessa questão da revolução do churrasco ou não? Olha, não. De maneira alguma. Realmente, a gente vive um momento muito bacana pro churrasco, porque, como você falou, o churrasco é muito mais do que comer carne. O churrasco é reunir a família, reunir os amigos. E essa diversão é a paixão do brasileiro. E com uma carne boa, com gente bacana, fica incrível. Muito bem. Rogério, nós temos aqui Joel Pinheiro da Fonseca, Paula Carvalho, Adrilo e Jorge e Vinícius Moura. A primeira pergunta é do nosso intelectual. Carnívoro. Carnívoro. Bom dia, Rogério. Só ressaltando aqui que o Paulo Matias me caluniou, disse que eu era vegano no início do programa. Você tem cara de vegano. Não procede essa acusação. Não procede a acusação. Mas eu vou confessar também que eu sempre fico amigos meus, tenho amigos gaúchos e tudo, eu nunca me aventurei a tentar fazer o churrasco ali, eu mesmo. Mas hoje em dia tenho pensado, pô, seria legal, quem sabe, um dia tentar fazer também a carne ali. Qual que é o primeiro passo e qual que é a carne que não tem erro, assim, pra não ter uma má experiência na primeira vez? Legal. Bom, o churrasco é universal, né? Em todo lugar do mundo tem churrasco, tem diversos tipos de churrasco. Você falou do seu amigo gaúcho que faz mais um assado, né? Aqui em São Paulo a gente acaba fazendo mais um grelhado. É na grelha mesmo, é grelha próxima ao fogo, assim, pra ter um calor bem forte. Mas se não tiver uma carne de qualidade, não tem jeito. Então, buscar uma carne bacana, uma carne legal. Pra fazer na grelha, um steak, né? Um bifão, a gente faz mais grossozinho pra ele ficar mal passado por dentro. Então, grelha forte, um pouquinho de sal e pimenta do reino, um pouquinho antes de levar na grelha. Três, quatro, cinco minutinhos de cada lado e vai ficar uma delícia, né? O ponto, cada um determina o seu, mas se a carne não for de qualidade, fica difícil. Paulinha Carvalho, a pergunta é sua. Bom, nesses tempos de pandemia, muita gente pediu coisa delivery, né? Inclusive, tem um franguinho aí do Debete, que eu tenho um site de dicas, e é o mais indicado e o de maior aprovação aqui na cidade. Todo mundo ama e adora. Eu queria saber se churrasco dá pra pedir delivery ou perde a qualidade. E se você entender alguma coisa nova dentro da pandemia, porque vocês também têm açougue, vocês vendem online. Isso foi uma vantagem, trouxe algum ensinamento nesse tempo de pandemia. E dá pra pedir churrasco delivery ou não? Tem que fazer em logo. É, e complementando a pergunta dela, Rogério, o que a pandemia te ensinou, hein? Olha, são várias perguntas aí, né? Mas a pandemia me ensinou muito, né? Me ensinou, inclusive, que dá pra fazer churrasco pelo delivery. Antes, eu já faço delivery há cinco anos, né? Comecei fazendo minhas vendas de carne por delivery num aplicativo há um ano atrás. E eu só fazia o hambúrguer no aplicativo, porque eu acreditava que o churrasco não daria pra servir no delivery. E veio a pandemia e a dor ensina a gemer, né? Então, eu fui e falei, quer saber? Vamos colocar pra funcionar o delivery. E rapidamente colocou pra funcionar e, graças a Deus, cresceu bastante. Graças a Deus, a gente conseguiu resolver os problemas de um delivery, né? Que tem a ver com a questão da embalagem, do tempo de preparo, né? A forma de mandar a carne e o cliente mesmo se adaptar. Claro que a gente já come pizza delivery há muitos anos. E claro que a pizza na pizzaria é mais gostosa aqui em casa. Mas nem por isso a gente deixa de pedir. Então, eu acho que as pessoas aprenderam muito a experimentar outros tipos de comida no delivery. Algumas coisas funcionam melhor do que outras, né? Realmente, algumas não dá pra fazer o delivery. Mas, de maneira geral, o churrasco dá sim. E é muito gostoso. E, graças a Deus, a gente cresceu bastante nessa pandemia aí. Apesar de todos os problemas de ter fechado o meu restaurante, ter fechado outras unidades. A gente cresceu bastante. E o açougue, por incrível que pareça, também cresceu muito. Porque a gente entende que cada vez mais as pessoas estão utilizando sua casa como um centro, né? Eu brinco, é a minha casa, minha vida. Porque a casa passou a ser a vida da pessoa realmente. O trabalho, o estudo dos filhos, o churrasco, cozinhar. Então, cada vez mais as pessoas querem isso. E é o que a gente tem aprendido, né? Como ajudar as pessoas a terem uma alimentação mais saudável, inclusive com carne, com produtos de qualidade, com produtos frescos, preparados, né? Recém-preparados. Porque é alta tecnologia. Imagina, entre a gente fazer um post e você receber na sua casa, demora 30, 40 minutos, né? Então, isso é alta tecnologia. Pra gente conseguir lá, preparar o franguinho que você falou e entregar no cliente. Antes da pandemia, a gente vendia 20, 30 frangos por final de semana. Na pandemia, a gente tá vendendo 400, 500 frangos por final de semana. Então, a gente faz um post no Instagram. Parece uma mesa de operações lá no telefone. O pessoal ligando, a gente vende 300 frangos em 15, 20 minutos. É uma loucura, né? Porque é um produto legal, um produto barato. No final das contas, a gente come bastante gente. A gente conseguiu acertar a forma de preparo, tempero. E super barato. Chega em casa, maravilhoso, né? Então, realmente, o franguinho tem disparado. E o que a pandemia te ensinou? Olha, a pandemia me ensinou que a gente tem que se dançar conforme a música, né? Perfeito. Eu brinco que Deus é o DJ lá e a gente tem que, cada hora ele põe uma música. E se a gente não souber dançar, ficar lutando contra a música ou ficar dizendo que você só sabe dançar um tipo de música, a vida vai passar, a vida vai te engolir e você vai perder os momentos e as oportunidades, né? Ao passo que se você estiver aberto para conseguir entender o que está acontecendo e ao invés de lutar, se debater com o problema, encontrar o seu caminho e conseguir, a partir daí, transformar o tal do limão numa limonada, eu acho que é a grande beleza. Então, a gente rapidamente está todo dia se reinventando ali, todo dia procurando algo novo para fazer, um produto novo. Não só mais churrasco. Você vê no meu Instagram lá, frango é um carro-chefe hoje e produtos do dia a dia também. Mas a gente foi cada vez mais reforçando essa relação com os clientes. Adrila e Jorge. Rogério, querido, duas perguntinhas. A gente se bem disse que o espaço do churrasco é um espaço de comunhão entre amigos, entre familiares. Infelizmente, a gente perdeu isso nesse isolamento, nessa pandemia. O que você fez para driblar, até como ensinamento a outras pessoas que trabalham com restaurante, churrasco, nesse sentido de agregar as pessoas ou fazer um delivery? O que você fez para driblar essa crise toda? E a segunda perguntinha. A gente, eu, Paulinha, Joel, a gente não se vê há séculos, há décadas. A gente quer fazer uma reunião gregária. Eu queria saber se você daria um descontinho lá no debate, para promover um encontro. A gente falaria muito bem no seu pensamento. Ai, que vergonha. E a gente se reuniria. Seria um reencontro antispânico ao sabor de um boi sangrando pela boca. Rogério, desculpa. É uma pergunta e um pedido. Desculpa, não era previsto isso. É de uma deselegância, assim, absurda. Não só, não se dá um desconto, porque eu vou lá, se você me permitir. Eu preparo para vocês aqui. Muito bom, a gente agradece o reencontro da trupe do Morning Show. Muito obrigado, Rogério. Com certeza, com certeza. Mas, realmente, as pessoas estão ansiosas para se reencontrar. As pessoas, a gente precisa, somos seres humanos, sociáveis, a gente precisa encontrar. E eu acho que vamos começar pelas casas, visitando os amigos, pequenos encontros, para depois a gente ir para os restaurantes maiores e depois até shows, né? Mas eu acho que o que aprendi também é que as pessoas querem se relacionar, mas a gente olhou para dentro, né? Então, o pai começou a cozinhar, a mãe começou a cozinhar, começou a trazer os filhos para dentro da cozinha. E esse ato de cozinhar e de procurar e de aprender e de querer saber como faz, como acerta o ponto, coisa que você não tinha tempo para fazer, começou a ser feito no dia a dia. E você vai descobrindo novos valores, novos prazeres. E, no final das contas, a simplicidade de um bom churrasco, estar com a família é o grande prazer da vida, né? Não só churrasco, mas estar com a família e com os amigos é a grande beleza. Vini. Ô, Rogério, até sobre isso, né? Você falou na simplicidade do churrasco, né? Realmente, o churrasco é um grande encontro popular aqui no Brasil. Todo mundo se reúne, cada um leva a sua carne, como o Joel falou lá, leva a sua bebida, né? Leva algum alimento ali e está feito o churrasco. Mas tem gente que tem a ideia de que churrasco bom mesmo só é feito com carnes nobres, os cortes mais específicos. Isso existe mesmo ou dá para fazer um bom churrasco barato? Dá para fazer um bom churrasco barato? Já não vou te falar tanto porque o preço da carne subiu 50% nos últimos seis meses, né? Então, infelizmente, a carne deixa de ser um produto barato e passa a ser um produto para consumo cada vez mais em momentos especiais, né? Infelizmente, isso está acontecendo. Ou, felizmente, depende do ponto de vista, é bom para o Brasil, por um lado, mas para o consumidor ele vai ter que pagar mais caro. Eu mesmo como consumidor de carne, acho que a gente pode comer carne... A gente precisa comer carne todos os dias. E quando você for comer, come uma carne de qualidade, né? E a carne de qualidade vem de um animal de qualidade, vem de um fazendeiro de qualidade, cuidou bem do animal, tratou bem ele, inclusive no abate, né? E depois a maturação da carne. Então, eu acho que é importante... A nossa proposta, inclusive, é coma menos, mas coma melhor, né? Então, a gente acredita muito nisso, de fato. E a gente entende que aí, quando você vai comer, se reunir com a sua família para comer uma carne, você tem que investir, comprar uma carne melhor. E você tem diversos cortes, né? Do pescoço do boi até o rabo, né? Passando por todos os cortes. Aí, se o boi for de qualidade, todos os cortes são de qualidade. Aí tem cortes mais baratos e tem cortes mais caros, né? Mas você consegue encontrar hoje os cortes muito legais, com poucos reais por pessoa, né? Lá no açougue, por exemplo, no meu açougue, que não é o mais barato de São Paulo, e a gente tem só animal de alta qualidade, você faz churrasco com 30 reais por pessoa, 20, 30 reais por pessoa, você consegue fazer um churrasco tranquilamente, uma delícia, e você vai se divertir muito mais do que, de repente, comprar muita carne ruim, em grande quantidade, e acaba sendo mais barato, mas o resultado não é legal. Agora, Rogério, eu te faço uma pergunta aqui, até por uma questão, acho que de tradição do churrasco, né? Existe um papo, tem muita gente que gosta de comer carne bem passada, mas é aquela 100%, né? Que você não vê vermelho em lugar nenhum. E tem muita gente, mas não é pouca não, muita gente. Eu queria que você contasse para nós por que é considerado um crime isso, e não comer uma carne ao ponto para mal passando? Legal. Essa pergunta sempre me fazem, e é muito legal porque é o seguinte, como um vinho, né? Você vai pegar um vinho e vai esquentar o vinho lá, vai fervir um vinho, e se você pegar um vinho maravilhoso lá, um romane conti lá, sei lá, e ferver esse vinho, você vai perder as características daquele vinho, né? Mas tem gente que faz vinho, né? Quentão, e está tudo certo, tem várias características. Então, tem gente que não gosta de mal passada, porque uma carne de má qualidade, mal armazenada, etc., ela fica ruim mesmo. Então, é melhor comer ela, eu sugiro não comer, na realidade, mas melhor é comer bem passada e salgada, porque você não vai sentir o gosto da carne, você quer exatamente fugir do gosto da carne. Mas quando você tem uma carne de alta qualidade, e aí você vai conseguir experimentar ela da melhor maneira, ao ponto mais ou menos, ao ponto para mal, é uma questão muito característica de cada um. De maneira diária, quando as pessoas me pedem mal bem passada, eu sugiro para experimentarem ao ponto, ao ponto para mal, e te garanto que 90% adoram o ponto, né? Tem uns 10% ainda que falam, não, realmente eu gosto dela mais bem passada. E bem passada não quer dizer torrada, né? Então, dá para você fazer uma carne bem passada, que ela ainda continue, não vou dizer suculenta, né? Mas continua gostosa. Perfeito. Paulinha, temos perguntas da nossa audiência? Eu tenho uma pergunta pessoal aqui sobre Dry Age, que é um dos carros-chefes também do Debete, e é um processo de maturação que às vezes as pessoas não conhecem, e eu queria que ele explicasse um pouco do que é isso, e se a carne fica de fato mais gostosa, quais as vantagens do Dry Age. Legal. É sim, né? Fica mais gostosa, é um processo muito parecido com o queijo. Então, imagina o queijo fresco, o queijo meia cura e o queijo curado, né? O que diferencia entre eles é o tempo e as condições que ele ficou armazenado, né? Qual que é a diferença de um sabor de um queijo meia cura para um queijo fresco? Claro que tem diferença de sabor, textura, né? Ele fica mais intenso, fica mais concentrado, perde água, e na carne é a mesma coisa. Então, a carne fica numa câmara de maturação com controle de temperatura e umidade, né? E ventilação, então esses três fatores fazem com que a carne vai secando por fora e ela vai perdendo umidade ao longo do tempo de 30 dias, mais ou menos, ela perde 10% do peso e umidade e ela fica aquela capa preta por fora, que nem o queijo, né? Que é uma casca dura, só que a hora que você tira aquela casca, ela está vermelhinha por dentro, então ela está super macia e ela tem um sabor mais amanteigado, mais amendoado, o que é muito bacana, né? A carne embalada a vaca ela tem um sabor mais ferroso, o que diferencia um pouco. Perfeito. Rogério, agora papo reto, jogo curto aqui, porque o nosso programa está acabando. A gente vai fazer um ping-pong contigo, vou pedir as respostas mais curtas possíveis da sua parte. Picanha, gordura da picanha, para cima ou para baixo? Picanha da gordura tem que ser dourada, gordura tem que ser derretida. Para baixo ou para cima, não importa, você vai ter que girar algumas vezes, então deixa que ela fique dourada. Carne mal passada, gordura douradinha, tostadinha, que fica gostosa. Vini, grelhar a peça inteira ou fatiar, Rogério? As duas coisas, a peça inteira dá mais trabalho, sugiro fatiar que é mais fácil controlar a temperatura e o tempo, mas os dois podem. O Adrinho e Jorge estão mexendo no celular, então eu vou passar para o Joel Pinheiro. Vamos lá, carvão ou lenha? Os dois, para grelhar eu uso mais carvão e quando eu vou fazer alguma coisa mais lenta, seja um assado mais longo, aí eu acabo usando lenha, para fazer uma costela de fogo de chão, para fazer um defumado, eu acabo usando lenha, mas no dia a dia carvão vai muito bem. Paulinha. Carne embalada a vácuo ou in natura? De maneira geral, a carne embalada a vácuo é importante porque ela amacia a carne, a oportunidade de maturação, mas a embalagem a vácuo deve ser muito importante, deve estar ali sem violação, para aí não ter aquele sabor ruim, mas carne embalada a vácuo é importante para deixar a carne bem macia. Distância ideal entre fogo e carne? Num grelhado, isso vai depender do ponto que você quer fazer. Eu sugiro sempre começar com a grelha bem próximo ao fogo, para quê? Para deixar aquele dourado em volta da carne. As pessoas se preocupam muito com o ponto da carne, mas esquecem aquele dourado. Aquele dourado é o que dá o sabor. Então, começa bem baixo, bem próximo, dá aquele douradão 3, 4 minutos de cada lado, se você quiser mais ao ponto, depois sobe. Mas a chama pode tocar carne? Não, sempre braseiro. O churrasco tem que ter planejamento. Então, uns 20 minutos antes, meia hora, toca fogo, tira a carne da geladeira, abre a embalagem, deixa a sua área organizada. A hora que tiver aquele braseirão, laranja mesmo, sem labareda, aí você começa a fazer churrasco e não começa quando você está com fome, porque as pessoas não esperam o braseiro chegar no ponto certo, cometem um monte de erros que levam ao churrasco uma carne de qualidade e não fica tão boa. Adrila e Jorge, para fechar. A carne deve ser temperada só com sal antes de ir para o fogo, Rogério? Não, existem milhares de tipos de temperos, você pega o americano, por exemplo, tempera um brisket com 30 tipos de tempero, eu, particularmente, num grelhado, gosto de utilizar sal e pimenta, mas dá para temperar com o que você quiser. Muito bem, deixa eu agradecer você aqui, Rogério Bete, aqui conosco do Quintal de Bete. Rogério, obrigado, cara, obrigado mesmo, prazerzão ter você aqui. O Morning Show, a gente fala de tudo, um pouco, junto, misturado, acho que o bacana do programa é isso. É um prazer de ter o primeiro reencontro do Morning Show lá no Debete. A gente espera um recondimento. É, extremamente. Fechadíssimo, fechadíssimo. Não, e eu queria realmente pedir desculpa pela inteligência. Vem Paulinha, vem Joel, a gente vai aglomerar lá no Debete, vai ficar ótimo mesmo. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Imagina poder voltar, abraçar todo mundo, beijar todo mundo, sem preocupação, né? Vai chegar, tá chegando. Rogério, parabéns pelo teu trabalho, cara. Parabéns mesmo, a gente precisa aplaudir aqueles que realmente se superam e conseguem passar por um momento tão turbulento desse ainda fazendo sucesso. É, não é fácil. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho e estamos aí, estamos na luta e é isso aí. A gente bateu um papo esses dias com o João Kepler aqui no Morning Show, ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção. O sucesso hoje em dia é sobreviver. É, sobreviver. Para conseguir depois continuar na luta. É isso aí. Debete, valeu, cara. Obrigadão, Rogério. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.